Faltou para arrumar e eu vou mostrar o que nós arrumou, né mãe? Olha, minha casa agora está arrumadinha, só falta a dispensa, porque a dispensa tem muita bagunça também, é muito apertadinha, então nós deixamos para outro dia. Mas graças a Deus está arrumadinha, então agora eu vou mostrar mãe, minha mãe forrou a estante, né mãe? Aí ela está forradinha. Ah, aqui é meu neto mais velho, meu neto mais velho com a bisneta e a esposa dele, lindo, tudo é lindo, aqui é isso mesmo, aqui tinha só uma criança, aqui já tem duas, a esposa, meu neto, a bisneta, meu bisneto. E esse aqui é meu neto. Ah é, o Danilo é mãe? É, casou por fim, esse aqui vai ganhar, agora eu tinha uma, toda vez que nasce um bisneto eu falo que é um caçulinho, até lindo, agora ela está esperando o neném, aí mês de julho é o caçulinho. Neto da Cátia, esse aqui também é, meu bisneto da Cátia, esse aqui é meu neto, esse aqui é minha bisneta, é mãe desse. É, ela está mostrando. E ela que nasceu agora, está com uns dois bis, mas eu acho que ela vai mandar para mim. Aqui, menina, só arrumou tudo, que eu arrumei tudo, minha mãe, foi eu e minha mãe, arrumou tudo, aí o armário ficou lá forradinho, aqui ó, tudo arrumadinho né mãe, aqui minha mãe, minha mãe tadinha, ajudou até também, a Bíblia dela ó. É minha Bíblia, e um livro que eu estou lendo assim, acompanhando a Bíblia, eu leio todo dia, eu leio todo dia, eu leio todo dia, esse livro. Só lhe ensinou a mais ler a Bíblia né mãe? É, aí cria meus filhos em igreja, estou lendo a Bíblia, esse aqui eu leio todo dia. Aí a Bíblia dele. Aí eu deixo mais fácil assim, porque ela não lhe. Aí limpou a geladeira, lavou a geladeira, forrou o quita, forradinho lá, forradinho, a casa dela é uma gracinha, minha mãe tem quase 70 anos, mas... 75 anos. 75 anos, aí pra vocês verem tanto a casa dela, a casa dela é desse jeito que é os remédios dela né mãe? É, os remédios ó. Isso aqui é meus exames. É, os exames dela que ela fez lá em Goiânia né irmão, os remédios. Agora, é, o quarto ficou arrumadinho né mãe? Ficou só a dispensa, que eu não dei quanto de arrumar, mas depois eu vim arrumar aí, eu drobei as roupas. Meu menino mesmo que tava lavando roupa, mas eu lavava, decidi e não dobrava. Aí agora, a Cátia dobrou, depois é só eu guardar. Aí ficou a cama forradinha, a caminha dela. É, a cama dela foi fazendo limpeza assim, porque eu subi na cadeira uma vez e caí, mas eu quero a pele. E agora eu comprei. Escadinha né mãe? É, a caminha dela, meninas e meninos né? A casa dela é, deixa a gente não sei se tá vendo, é arrumadinha né mãe? A casa dela é arrumadinha, é porque igual nós explicou, ela adoeceu e não teve jeito de arrumar. Agora eu vou levar minha mãe lá pra área. Ah é, deixa ela mostrar. Isso aqui é outra vizineta, bonita mesmo, mas é claro que tem um menino. Meus filhos, meu neto, ela é bonita, eu também sou bonita. Mas é mesmo mãe. Se vê, se vê.